Olha, o prefeito de Nova União decretou o fechamento dos acessos à cidade para diminuir o contágio pelo corona. Mas moradores de Itacoaraçu de Minas, município vizinho, reclamam que estão sendo prejudicados por barreiras físicas que os impedem de ir e vir. Que isso? Vamos ver. As imagens enviadas para a produção da Record TV Minas mostram a barreira de pedras e terra colocada em uma das estradas. Olha o absurdo, gente. Fecharam fora do lugar da divisão de Nova União com Itacoaraçu. Com o bloqueio, os moradores do distrito de João Woods, em Itacoaraçu de Minas, ficaram ilhados. Mário mora nessa localidade há 16 anos e trabalha em Betim. Por causa dessa contenção, você tem que andar quanto tempo da barreira até a sua casa? A pé, 2 quilômetros e 100 metros a pé. E nós temos nesse vilarejo lá, nós temos duas pessoas que têm deficiência visual. Então, constantemente, tem visita de ambulância, tem visita do pessoal lá, do social. A medida foi tomada pelo prefeito da cidade de Nova União, cidade vizinha a Itacoaraçu, para conter a propagação do novo coronavírus. Pelas redes sociais, ele se pronunciou sobre o decreto. Nós tomamos essa medida porque a gente percebe que os números estão se agravando. Então, é interessante que fiquemos somente nós aqui no município de Nova União. Então, o decreto especifica como vai ser feito o acesso das pessoas aqui no município, aqueles que trabalham fora, aqueles que vêm para Nova União só para trabalhar, aqueles que têm consulta médica. Itacoaraçu de Minas fica a 53 quilômetros de Belo Horizonte e está no limite com Nova União. Então, a gente pede a vocês que estão de fora, não venham para o município de Nova União. Vamos deixar os nossos familiares, os idosos principalmente, em situação mais segura. Muito obrigado, eu espero que vocês entendam o nosso posicionamento, que é para o bem de todos, que é para o bem da saúde de todos. Mário diz que não é contramedida, mas sugere que seja uma barreira monitorada por agentes, para facilitar a entrada de pessoas na cidade e não prejudicar ninguém. Ela tem que ser móvel, assim como colocar uma barreira móvel na cidade de Nova União, na entrada da 381. Você chega, você se identifica, se é residente, se não é residente, se você está indo a passeio ou não, entendeu? Aí eles vão impossibilitar a pessoa de passear, porque nós estamos numa situação que não é para ficar passeando por aí. Olha, a Prefeitura de Nova União informou que o bloqueio foi improvisado para o fim de semana de feriado, para evitar a entrada de muitos e tantos nesse período, mas que os acessos já foram liberados. É, pelo amor de Deus, né? Enciar um monte de pedra, um monte de terra desse jeito aí. Ué, e se alguém, vamos supor que deu uma chuva e uma estrada lá quebra, cai uma ponte e não tem jeito. Aí ninguém pode sair por aí em situação de emergência? Ah, não dá, né? Isso aí não é, eu acho que isso aí não é uma coisa certa. O que é certo é o seguinte, barreira física, bota a sua barraca lá, seu cone, a pessoa entra. O senhor mora aqui? Não. O senhor está fazendo o que aqui? O senhor vai onde? O que é que está acontecendo? Aí determina se o cara vai entrar ou não. Agora, botar tudo isso aí de uma vez, fecha tudo, ninguém entra. E se precisar sair correndo uma coisa urgente? Como é que vai fazer? Ah, sai pela outra entrada. E se a outra entrada não é problema? Toma um caminhão lá, a ambulância tem que entrar por isso aí. Um bombeiro, um carro de polícia tem que entrar por essa estrada. Como é que vai fazer? É a dor, né, gente?